Seja bem-vindo e bem-vinda ao Papo Católico, nosso canal de notícias católicas, entretenimento católico, bate-papo católico, entrevistas, defesa da fé, estudo bíblico e pregações. E hoje nós temos aqui a Frances Kravitz. Kravitz? Isso, né? Acertei? Isso, acertou. Ai, que beleza, gente, tem tanto lá fora do ar e é isso, mas eu não vou repetir mais sobre o nome dela, só ela vai repetir. Então, Frances Kravitz. Isso, polonês, isso, Francis? Ucraniano. Ucraniano, puxa vida, né? Que triste, né? A questão da Ucrânia. Você é de Prudentópolis? Veio de Prudentópolis? Não, eu sou curitibana, mas eu tenho família em Prudentópolis. Ah, entendi, tá bom. Bom, então nós estamos aqui com a Frances, ela é autora de um livro. Mostra o livro pra gente, Frances, e fala o título e o subtítulo do livro pra gente. Bom, esse livro se chama Herdeiras da Rainha e o subtítulo dele é A Cura de uma Mulher pela Intercessão de Nossa Senhora. Esse livro aqui, ele é o primeiro livro da coleção Dom de Ser Mulher. Então, ele nasceu do evento Dom de Ser Mulher, o sétimo Dom de Ser Mulher da Casa Próvida Mãe Imaculada. E eu fui convidada a escrever esse livro. Aliás, eu tive que escrever bem rapidinho ele. Foi um grande desafio pra mim, porque é o meu primeiro livro. Então, Deus sabe de todas as coisas e deu tempo. Louvado seja Deus. Daí a gente vai conversando, né? Obrigada. E a Frances estava me falando aí, gente, que ela escrevia bem na infância, né? Você veja, Deus nunca joga fora um talento nosso. Deus aproveita pro seu reino. Parabéns pro seu livro. Eu sei o quanto é trabalhoso, né? Eu também escrevi, é muito trabalhoso o livro, mas também é muito gratificante. Gente, e a Frances aí, gente, olha aí com essa imagem de Nossa Senhora do lado dela aí. Ela tá com uma Nossa Senhora parecida também, o pingente ali, lindíssimo. Obrigada. Quem ia imaginar que essa moça aí era roqueira, roqueira. Gostava do... Que estilo de rock que você gostava e você cantava, né? Conta pro povo aí. Então, eu comecei cantando rock clássico, começando lá por Jenny Joplin, naquela época do rock clássico, até a banda... Eu fiquei seis anos na banda, e a banda se tornou uma banda mais de pop e rock, daí entrou mais uma linha pop, um pouco mais pra frente, mas cantei bastante, mas misturava daí os dois estilos, né? Então, vivia... E, na verdade, era a minha profissão, né? Eu era cantora profissional e vivia disso. Ganhava dinheiro com isso, vivia disso. Que legal! E como é que foi? Você já era católica ou não? Não era católica. Era brasileira. É, nasci no berço católico, mas... Tanto que no livro eu falo sobre isso, né? Porque no livro eu vou contar a minha história de conversão. E, na verdade, eu sempre tive Nossa Senhora muito dentro do meu coração. Mas a minha família não era uma família praticante, né? Então, eu só tinha... Aliás, eu vou contar também, quando eu tinha 12, 10 anos, eu queria ser irmã, né? Queria ser freira. Então, eu tinha algo diferente dentro de mim. Mas não caminhava, não entendia nada de nada, assim. Não ia na missa aos domingos, ia lá duas vezes por ano, no máximo. Não entendia nada de nada. Isso só foi acontecer depois que eu saí da música e vim parar num grupo de oração. Daí também vou contar essa história no livro. Ah, que legal! Olha só! Então, você teve uma experiência com Deus num grupo de oração e aí começou a frequentar. Ah, pois é. E aí, você está em Curitiba, né? Você falou que era de Moron e Cuiabá. Isso. Eu sou curitibana. Quando eu comecei a cantar, eu tinha 19 anos, comecei a cantar nessa banda de rock. Eles tocavam aqui na região de Curitiba, quem conhece, né? Era no Largo da Ordem, que tocava muito naquela região ali, os lugares que tocavam rock. E eu comecei cantando ali. Trabalhava em alguns lugares, fazia cursinho naquela época, porque eu queria estudar. Eu queria fazer letras na época, né? Que engraçado. Eu enterrei esse talento do escrever, né? Eu nem tinha me tocado mais nisso, o que o senhor faz, né? E o pessoal que me convidou nem sabia que eu gostava de escrever e eu tentava entrar na faculdade de letras na época. E aí eu saía do cursinho, saía de onde eu trabalhava e ia direto para os bares lá cantar. Isso tinha 19, por ali. Só que aí a banda resolveu ir embora daqui de Curitiba para Cuiabá, porque é uma banda de irmãos. E eles tinham, tem, né, famílias que são músicos que tocam e vivem de música lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Então eles foram embora e eu acabei indo junto, porque já estava virando algo profissional que eu nem pensava, né? E fiquei seis anos daí com eles lá. Eu voltei para cá em 2005. Em 2005, por ali, eu já estava com uns 25 anos, por aí. E aí foram acontecendo algumas coisas. A minha mãe já estava no grupo de oração. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe, eu não sei se... Então tem toda uma história também que eu conto no livro. O que aconteceu? O que que minha mãe, minha mãe, não essa mãe aqui, a outra, a mãe biológica, tem a ver com a minha conversão, porque ela rezou muito para eu sair do mundo, né? Só que ela nunca imaginava que eu ia um dia estar no grupo de oração, servindo onde eu estou até hoje, no mesmo grupo de oração, há 17 anos. Você canta no grupo ou não? Sim, sou do Ministério de Música, também faço parte, dentro do Movimento da Renovação, também faço parte do Ministério de Pregação. Que grupo que é o seu? Em Curitiba. Nossa Senhora Auxiliadora, paróquia Nossa Senhora das Graças de Santa Gema, na Barreirinha. Eu sou o polaca da Barreirinha. Ah, que bacana, muito legal. Para quem não sabe, está vendo a gente do Brasil, Barreirinha é a família do Anderson Silva, famoso Anderson Silva. Ele era nosso vizinho, Anderson Silva. Olha, que legal, que bacana. Pram, mas o pessoal quer ouvir algum testemunho seu aqui. O pessoal vai comprar o livro, mas você vai contar algum aqui. Tem que contar, senão o pessoal fica bravo. Conta alguma coisa da Nossa Senhora para nós aí. Então tá, então eu vou contar o testemunho de como que foi a história de eu escrever o livro. Então é o testemunho maior, né? Tem outros aqui dentro, mas o maior é esse sonho que eu tive. Bom, depois que eu vim para cá, em 2005, aí eu fui parar no grupo de oração, tem toda uma história. A confissão de vida que eu fiz foi um divisor de águas na minha vida, está aqui no livro. Eu tive cura física e espiritual na confissão de vida. Depois eu fiquei seis anos fazendo cura interior. Quem escuta isso fica até assustado, mas é que eu precisei dessa cura interior. Porque eu tinha muita carência afetiva de pai, da figura masculina. Então eu sofri muito nesse sentido, com a figura masculina. Eu sempre achava que eu precisava ter uma figura masculina, um namorado, enfim, o homem perto. E na verdade era uma questão que precisava de cura interior, né? Só que lá, eu fui caminhando no grupo de oração, em 2009 eu conheci o pai do meu filho, que foi meu marido. Eu casei ali em 2010 e fiquei casada durante nove anos. E tive um filho, que é o meu filho, que também fala aqui no livro. Mas quando eu tive o meu filho, olha que coisa engraçada. Eu não sentia amor pelo meu filho. O meu filho nasceu, eu lembro que eu fiz cesárea, tiraram o meu filho. E eu olhei, ele estava roxinho, né? Eu falei assim, nossa, o que é isso? Desse jeito. Eu não senti nada. Nada, nada, nada. Aí quando vem, a gente vê nos vídeos, né? As mães recebem os bebês chorando e tal. Não sentia nada disso. E depois me levaram... Deixa eu te perguntar uma coisa, só te perguntar uma coisa, rapidinho. Você não sentia nada. Você julga que isso era uma questão mais psicológica, depressão, pós-parto? Ou você acha que isso tem a ver realmente com algo que precisava ser curado em você, na tua história? Como é que você enxerga esse fato? Eu enxergo como... Aí eu vou falar sobre isso no livro. Que se chama Votos Secretos. Eu fiz muitos Votos Secretos. Porque como a história do casamento era ruim pra mim, por conta das coisas que eu vi. Então, eu fiz Votos Secretos quando eu era criança. E se alguém não sabe o que é isso, eu vou falar um pouquinho também. Até tem livros que falam sobre Votos Secretos. O meu voto secreto era que eu nunca ia casar e eu nunca ia ter filhos. Então, isso também é uma questão espiritual, psicológica e principalmente nessa área de falta precisa de cura interior. Era algo lá dentro. E tudo que nós falamos, nós sabemos que tudo que nós falamos... Eu lembro do padre Jorge Morgs, um exorcista que era o nosso vigário na paróquia. Ele dizia pra mim assim, falecido recente até, Francis, Tudo que você proclama, o maligno toma aquilo como uma verdade e joga na sua cara depois. Ele sempre dizia isso pra mim. Então, isso bem... Acho que explica legal o que seria mais ou menos os Votos Secretos. Então, nós temos a parte espiritual e a parte também psicológica, vamos dizer assim. Humana, tá. E emocional. Então, no meu caso, eu precisava muito de cura interior. E daí, voltando lá, quando o meu filho nasceu, quando eu fui... Porque como eu tinha feito cesárea, eu estava sob efeito da anestesia. Você vai pra uma sala, esperar a anestesia passar. E aí, eles vieram com o meu filho pra colocar no meu peito pra amamentar. Aquilo foi horrível pra mim naquele momento. Eu falei assim, meu Deus, o que estão colocando ele aqui no meu peito? Tira ele daqui. E era uma sensação de... Deixa como tem a ver com os Votos Secretos, né, cara? Muita gente faz votos lá na infância e não sabe por que a vida não vai pra frente por algum motivo. E nós sabemos. As forças espirituais do mal estão espalhadas pelos ares, como está em Fez 6, né? Sabemos muito bem disso. Então, muita gente não sabe disso. E aí, essa história de eu não amar o meu filho, não é que eu não amava o meu filho. Eu gostava do meu filho. Mas aquele amor de mãe eu não tinha. E aí, isso perdurou, sei lá, vamos lá, uns 4 anos. Quando ele tinha uns 4 pra 5 anos, ainda estava isso. E um dia, numa escola que eu trabalhava, depois eu fiz a faculdade de pedagogia, daí eu fui coordenadora de pastoral escolar numa escola católica, e nessa escola, meu filho estudava. E eu, na minha sala lá da pastoral, uma amiga minha, bem evangélica até, chegou pra mim, muito amiga, dobrou a cena e falou assim, França, você não é mãe não. Eu falei assim, sou sim, sou mãe. Como você tá falando que eu não sou mãe? Não, não, você é mãe, mas você não é mãe igual a gente. Falei, como assim? Eu falei, vocês ficam melando os filhos, eu não. E ela falou assim, não, você não parece... Ela falou bem sério comigo, você não parece as mães. E eu fiquei brava na hora, mas depois eu fui pra casa. E fiquei pensativa. Aí eu falei assim, gente, tem uma coisa errada aí. Acho que ela deve ter razão, porque realmente eu era diferente em algumas atitudes. Por exemplo, meu filho tinha três anos, eu soltava ele aqui do portãozinho, ele ia a pé sozinho, até a entradinha da parte do infantil. As mães não faziam isso? Criança ia sozinha? Eu disse, não, vai, vai, tchau, dava tchau. Tinha algumas coisas estranhas ali. Aí, quando eu cheguei em casa pra rezar, eu falei pra Jesus assim, Jesus, me cura se eu não tenho isso. Esse amor que as mães têm, isso, essa melação, me cura então, já que... Aí, Daniel, demorou um mês. Eu tive um sonho, um sonho. Fui dormir e tive um sonho. Real aquele sonho. Como José também sonhou, e a gente tem algumas passagens na Bíblia que nós sabemos dos sonhos, né? Eu sonhei com Jesus. Meu filho pequenininho, eu peguei o meu filho no coro, era menor do que na realidade, ele devia ter nos sonhos dois anos. E ele falava que ele estava com o dodói no pé. E eu peguei e a gente estava na casa da minha mãe. E eu fui subindo, tem uma rampa na casa da minha mãe. Quando eu olhei lá perto da grama, Jesus. Lindo. Aliás, Jesus é lindo. Já vou dizer aqui, se eu nunca vi o Jesus, é lindo demais. Lindo, sorrindo pra mim, lá na grama da minha mãe. Daí ele estava com a túnica branca, como Jesus misericordioso. O rosto dele era muito parecido, assim, vamos dizer que... Como Jesus misericordioso não está rindo, então dá... Mas é o Jesus misericordioso. O cabelo, o rosto, tudo. Aquela roupa branca, túnica. Ele estava com a faixa vermelha. E eu achei estranho. Mas o mais estranho é que ele estava de asas puxiças. Bem grande. Sabe asas que é criancão? Asa, puxiça. Olha, assim. Mas Jesus, o que você está fazendo essas asas aí? Ele rindo pra mim. Riu. Ele fez assim com a mão. Eu estou na missa da minha mãe. Quando eu olhei pra cima, tinha uma missa lá em cima, como que na parte de cima, assim, das nuvens, mas um pouco mais pra baixo. Uma missa da coroação de Nossa Senhora. Que legal. E ele estava de asa puxiça. Demorei muito tempo pra entender que ele é filho dela. E ele foi de asa lá pra contemplar, né? E ali eu fui curada da falta de amor. De manhã eu não vou contar o resto, né? Dá pra adquirir o livro pela Casa Pro Vida pra saber o resto. Mas mais ou menos assim. Eu fui curada ali. E essa cura passou pra realidade. Então quando eu fui curada, que eu toquei na chaga de Jesus. Porque ele fez assim com as mãos pra mim. Eu toquei na chaga. E eu tenho essa sensação da chaga até hoje. Eu toquei na chaga. Com a minha mão direita na chaga e a esquerda, a mão esquerda dele. E ele olhou pra mim e disse, vai em paz, minha filha. Quando eu olhei pro chão, meu filho tava no chão. Eu peguei o meu filho e eu senti um negócio aqui dentro. Que eu nunca tinha sentido com o meu filho. E esse negócio que era muito grande aqui dentro. Que era um amor que não dá pra explicar. É só quem minha mãe acho que sabe. Agora eu tenho certeza disso. Eu acordei com aquela sensação de amor tão grande. E veio do sonho pra realidade. E eu lembro que eu acordei desesperada pra ir no quarto do meu filho. Ele tava dormindo. Eu fiquei ali do lado, chorando, chorando. E olhando pra bênção que é o meu filho e o sentimento. E o sentimento foi realmente o sentimento que eu recebi. Fui curada da falta de amor de mãe, vamos dizer assim. E eu comecei a ter problemas na escola que eu trabalhava. Porque até então eu não era aquela mãe. Aí minha sala ficava na parte de cima da escola. Tipo no andar de cima. E o meu filho tava no primeiro aninho. Isso foi no final do ano. Quando deu o primeiro aninho ali, que ele entrou pro primeiro ano. Eu ficava passando na frente daquela sala o tempo todo. Podia descer pela outra escada. Aí eu passava. Daqui a pouco eu entrava dentro da sala. Atravessava a professora. Ia lá e colocava a blusa nele. Porque ele tava com frio. A professora, acho que ele tá com frio. Aí eu botava. Eu comecei a dar tanto trabalho. E aquela professora gostava muito de mim. E não sabia o que falar pra mim. Você era coordenadora, né? Você era coordenadora. Coordenadora. E daí chama quem quando a coordenadora faz isso? Ai, fala com a irmã diretora da escola. E diz, olha, essa doida tá entrando na sala aqui. E ela levou até a direção. E a irmã diretora me chamou na sala. Daniel do céu. Eu tive que contar pra irmã chorando o que tinha acontecido. Até hoje eu não sei se ela acreditou ou se ela não acreditou. Eu sei que eu tive que contar. Porque nem eu entendi o que estava acontecendo. Então, o que aconteceu? Por que eu tô contando esse sonho? Tem outras coisas lindíssimas aqui. Tem até a minha mãe, histórias da minha mãe. Um sonho que minha mãe teve comigo. De tanto que minha mãe rezava por mim. Pra eu sair do mundão, né? Da música secular. Sim. Esse sonho foi o seguinte. Ele aconteceu. Meu filho tá com 10 anos. Então, vamos lá. 5 anos atrás. Esse livro nasceu agora. É que eu... O padre Silvio, diretor da Casa Pro Vida. Mãe Imaculada. É meu diretor espiritual. E numa das conversas... Outro dia eu fui tocar lá na Casa Pro Vida. Numa das conversas eu contei essa história pra uma das moças lá da espiritualidade. E aí, ela acabou contando pra coordenadora Jane, que é a psicóloga coordenadora da casa. E elas estavam prontos, né? Então, isso foi, vamos dizer assim, um mês antes do dom de ser mulher. Que foi ali 15 de maio, por ali. E isso foi lá em março. Não, é março, abril, por ali. Ela soube, ela falou assim... Veio naquele dia lá e falou assim... Fran, você vai escrever um livro do teu sonho. Eu falei, o quê? O livro do teu sonho tinha um mês. Só que você tem um mês pra escrever. Eu falei assim... Como que eu vou escrever um mês? Eu nem sei... Eu lembrei... Nossa, mas eu gosto de escrever. Eu lembrei daquilo. Você vê como o Espírito Santo não falha, né? E elas não sabiam disso. Não sabiam que eu gostava de escrever. E até eu tinha esquecido disso. E aí, simplesmente... Como que eu ia escrever um sonho que ia dar, tipo, três páginas de um livro? Eu falei, e agora, Espírito Santo, o que você quer coisa mais? Eu dei o meu sim. Eu pensei, Maria. Maria deu o sim? Não deu o sim? Na hora? Quando o anjo apareceu pra ela, falou, olha... Você vai ser a mãe de Salvador, sim. Mas ela não sabia como é que ia se dar. Eu fiz a mesma coisa. Falei assim... Eu tenho que ser como a senhora. Eu tenho que aceitar e depois de ver o que eu quero. Pelo menos isso a gente... Confiando. Aí, quando eu cheguei em casa... Vamos rezar de novo. Aí eu fui rezar. Nossa Senhora falou o meu coração assim... O Espírito Santo, na verdade, ali em oração... Que as mamães da Casa Provida... Aliás, esse sábado... Daqui uns dias eu vou estar... Pregando pras mamães... E elas vão receber os livros... As mamães que a Casa Provida assiste, né? Essas mamães que pensam em abortar os seus bebês... A Casa Provida acolhe, salva vidas, né? Mas você já parou pra pensar... Se eu tivesse escrito assim... Ah, porque Jesus me curou da falta de amor de mãe... Aí essas mamães poderiam pensar... Puxa, mas quem é ela que Jesus curou? E por que que não me cura? Sim. Fiquei com isso na cabeça... E o Espírito Santo mostrava isso pra mim... E foi quando o Espírito Santo falou... Você vai escrever a sua história de conversão... O caminho de conversão que você fez... O caminho de vida que você fez... Porque assim... Pra Jesus vir e me curar disso... Existe um caminho... Foi quando eu me entreguei pra Jesus... Foi quando eu entrei em castidade em 2005... Porque eu vivia uma vida desregrada nessa parte antes... Não entendi essas coisas... Então assim... Ali em 2005... Começou a minha conversão... Eu se converte todos os dias... Né, Daniel? Mas eu digo que foi um processo de cura... Como diz o Padre Silvio sempre pra mim... O Senhor me curou em camadas... E é assim que o Senhor faz... Ele não vai curar a gente de uma vez... Nós vamos ser curados até a gente... Tá no caixão... Como dizia o Padre Silvio... Nós sabemos disso... Mas... Foi aí que veio essa questão de contar... Então a minha história... Esse processo... Pra essa mamãe que for ler... Entender... Não, peraí... Jesus não te curou... Porque muitas mamães ali... Talvez sintam a mesma coisa que eu senti... Eu tenho meu filho... Mas eu não sinto nada... Peraí... Tem uma coisa errada... Com certeza... Né? Então vamos lá... Aí também... Veja... Daí eu fiz um processo... Um processo de cura interior... Foi nesse processo da cura interior... Que eu estava fazendo... Junto com o pessoal da Chame... Da Chame... O pessoal da comunidade... A Anic... Então eu falo da pessoa... Não dou nomes aqui... Mas a pessoa que fez por interior... Ficou seis anos ali comigo... Ralando... Sei quem é a pessoa... Maravilhosa... Maravilhosa... Tem uma diretora espiritual... Leiga no meu grupo de oração... Que me acompanha desde sempre... Minha amiga... Então assim... A gente precisa... A gente não consegue nada sozinho... Então eu caminhei em comunidade... Todos esses anos... Eu estou caminhando... Como os discípulos de Maú... Enquanto os caminhavam... Foram curados... É isso que eu vou contar aqui... Peraí... Você não foi curada da falta de amor de mãe? Mas peraí... Vamos ver por quê... Será que não tem um voto secreto? Será que não precisa fazer cura interior? Será que não precisa de uma confissão de vida? E sabe, Daniel... Esse livro foi recém lançado... Que não vamos dar dois meses... Que ele foi lançado... Um mês e pouco... Acho que mais ou menos aí... E nós estamos recebendo vários testemunhos... E tem mulheres que já estão indo fazer a confissão de vida... Tem mulheres que já estão começando a fazer a cura interior... Estão procurando... Procuram a gente... Graças a Deus... Então assim... Olha que bênção... Teve gente que lendo foi curada por alguma coisa... Porque daí eu vou contar algumas outras coisas aqui... Precisamos fazer esse lançamento... Lá no Santuário da Divina Misericórdia... Falar com o Padre Anchieta lá... Porque o teu testemunho é da Misericórdia Divina... Também Mariana... É o Padre Silvio é dali também... Sim, Mariana... Sim, sim... Você podia... Eu vou falar com o Padre Anchieta... Um dia você ir pregar no grupo lá... Dar o teu testemunho... E a gente fazer o lançamento lá... Vai ser bem legal... Vai ajudar muita gente... Vai ser legal... É... Eu estou... Quando eu estou indo pregar ou tocar... Eu estou levando o livro... Eu conto um pouquinho... Porque assim... Como diz o Padre Silvio... É um livro de cura interior... Porque é um testemunho... Um testemunho interessante... Que nós estamos recebendo... De todas as mulheres... E a maioria... As mulheres... Leia e passa para os maridos lerem... Porque tem umas coisas aqui... Com a questão do pai também... Alguns detalhes importantes... Da figura do pai... Na vida de uma menina... De um menino... Não importa... A importância... Porque eu sentia muita carência afetiva... Eu acho que para a menina ainda... A figura do pai faz muita falta... Acho que mais para o homem... Mais do que para o homem ainda... As mulheres são ligadas ao pai... Percebam isso... Exatamente... Exatamente... Mas olha... Muito legal... Muito legal... É muito interessante... E assim... Mais um testemunho que a gente recebe... De todo mundo que lê o livro... É assim... Nossa... Eu comecei a ler... E eu não conseguia parar... Não conseguia nem ir para o banheiro... Mais ou menos assim... Que maravilha... E eu fiz uma pergunta para a Nossa Senhora... Porque assim... Quando eu escrevi... Não deu tempo para... Eu tinha mais coisas... Eu lembrei de histórias com a Nossa Senhora que eu tive... Eu falei... Nossa Senhora... Eu conversando com ela... Eu falei... A Senhora podia ter me dado mais tempo... Para eu escrever as outras coisas... Faltou... Daí ela disse... E é mais ou menos assim... Minha intimidade com Jesus... Com ela... Desse jeito... Daí ela disse ao meu coração... Não Fran... Era assim que eu queria... Porque no meu computador... Eu tinha dado umas 80 páginas... Ela fechou em 60 aqui... Então é um livro rápido de ler... Sim... E aí que está o pulo do gato... Que eu não tinha nem me tocado... Mas é bom... O pulo do gato é esse... Pessoas que não gostam de ler... Estão lendo e leem no mesmo dia... Isso... Isso é ótimo... De fato... Isso é muito bom... Objetivo... É objetivo... Mas eu não queria... Eu queria escrever mais... Não era assim que Deus queria... Quem sabe isso é a parte 2... Né Francis... Quem sabe... É... Deus sabe de todas as coisas... Mas parabéns... Que Deus abençoe... Como é que o pessoal faz... Para adquirir o teu livro... Como é que a gente... Como é que o pessoal... Assistindo... Adquire... Ou fala com você... Alguma coisa assim... Isso... Eu também tenho... Claro... Quem me conhece... Pode pedir para mim... Eu vou estar indo nos grupos de oração... Sempre estou por aí... Né... Eu estou levando o livro... Mas você pode adquirir... Pela loja virtual... Da Casa Pro Vida... Mãe Imaculada... É... Eu até... Deixa eu ver se tem... Depois eu te passo direitinho... Você coloca o link... Claro... E daí a pessoa vai entrar no link direto... A loja virtual no Instagram... Da Casa Pro Vida... Né... Casa Pro Vida... Mãe Imaculada... Deixa eu ver se aqui tem... É... Loja. Casa Pro Vida... Mi... M-I... Ponto com ponto br... Né... Loja. Ponto... Casa Pro Vida... M-I... Ponto com... Ponto com ponto br... Essa é a loja... Pelo menos está a ponte da Casa Pro Vida... Muito bem... Que bom, Francis... Parabéns... História maravilhosa... Que Deus te abençoe... Amém... É... Assim... Eu não te conheço bem... Mas já te admiro bastante... Viu... Obrigada, Amém... Parabéns... Para a tua história... E eu te admiro também muito, Daniel... Pelo seu trabalho ali... Obrigado... A gente tem amigos em comum... Né... A minha esposa conheci uma chame lá... Por exemplo... Olha só que vençam... O Bate de Deus... Naquele pedaço do céu... Porque ali é um pedaço do céu... É... Exatamente... A minha sogra de lá... A minha sogra de lá... E pelo teu testemunho... Eu percebi que você tem a idade da minha esposa... A mulher não gosta de falar de idade... Né... Mas eu percebi... Ah... Mas eu não tenho problema com idade... Daí agora... Mês que bem... Já faço 43... Sou de 79... Aham... É... Ela deu 80... Ela é de 80... Dezembro de 80... Louvado seja Deus... Louvado seja Deus... Muito legal... Mas olha... Deus abençoe... Eu queria te agradecer... Pedir que Deus abençoe... A tua vida... O teu ministério... É... Me manda depois o seu endereço... Que eu vou te mandar um livro de presente... Tá bom? Oba! Obrigado por tudo, tá? Deus te abençoe... Pessoal do Papo Católico... Deixa o joinha aí... Compartilha esse vídeo... Coloca nas suas redes sociais... Manda pra pessoas que você sabe que... Podem se identificar... Com essa história da Francis aí... Ou que tem dificuldade com o relacionamento com o pai... Ou que tem agora um recém-nascido... E tá passando momentos difíceis... Mande, gente... Mande... Testemunhe... Compartilhe... Curta... Comente... Deixa aqui embaixo o seu comentário... Se você gostou desse vídeo... Se você gostou desse testemunho... Você tem alguma história pra compartilhar com a gente também sobre Maria... Coloca aí no comentário... Pra que Jesus seja exaltado... E Nossa Senhora seja cada vez mais amada... Obrigado, Francis... Que Deus abençoe... Deixa o joinha, gente... Aí no vídeo... Se inscreva no canal... Ative a notificação... Até o próximo Papo Católico... Obrigado... Obrigado, Francis... Obrigado... Eu te agradeço... Valeu... Deixa eu só... Aqui, Francis, parar aqui a gravação... Acho que ficou legalzinho, né? Ficou ótimo... Ficou bom... Muito bom... Tá bom... Aqui mais ou menos...